Muito obrigada Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Sra. Ministra Marina Gonçalves, a Sra. Ministra é a ministra mais nova de todo o Executivo e também das mais recentes, tendo tomado o posse há apenas 6 meses, mas a verdade é que tem dado já muito o que falar. E tem dado muito o que falar porque teve a coragem de apresentar um pacote mais habitação com medidas conjunturais e estruturais, com o objetivo de atenuar no curto prazo, mas resolver no médio e longo prazo, o problema da escassez de habitação acessível para as famílias portuguesas. Sim, tem dado muito o que falar, ouvindo-se da esquerda e da direita as análises e comentários mais discordantes possíveis. A direita diz que é um pacote de habitação estatizante, enquanto que a esquerda fala de bordo fiscal. A direita diz que é um regresso a uma intervenção excessiva por parte do Estado, enquanto que a esquerda critica a manutenção dos interesses da banca e as bolas fiscais aos especuladores. Com tanta crítica antagónica dos lados, enfim, reclamam que o Governo Socialista não faz reformas, mas quando é apresentada uma verdadeira reforma no que diz respeito ao parque habitacional, dizem que é propaganda política de um Governo cansado e requentado. Mas cansados estamos nós, meus deputados, de ouvir tantos propósitos, principalmente por parte de quem nunca foi capaz de criar respostas cabais para as carências habitacionais. E enquanto uns falam, enquanto uns falam, o PS faz. E por isso, Sra. Ministra, sei que tem acompanhado de perto a evolução dos projetos e obras que estão a ser promovidos para reforçar a habitação pública para o arrendamento acessível e para resolver as condições de indignidade habitacional no país, no âmbito desse relevante programa estrutural, que é o primeiro direito, e acreditando verdadeiramente que o sucesso dos programas do arrendamento acessível passa necessariamente pelo envolvimento dos municípios, o que lhe pergunto é se tem sentido esse envolvimento, essa vontade por parte dos autarcas em utilizar todos os instrumentos disponíveis com o objetivo de proporcionar às famílias o acesso a uma habitação condigna ou se, pelo contrário, tem sentido alguma resistência por parte destes. Muito obrigada.